Olá, nós estamos aqui no Vale do Jequitinhonha, em Turmalina, numa plenária com mais de 400 pessoas, com uma representatividade incrível, com muita energia e muita disposição de luta. Nós gravamos esse vídeo um dia depois da aprovação da terceirização na Câmara dos Deputados. Essa aprovação foi feita por um congresso ilegítimo, que nós não elegemos deputados e senadores para retirarem os nossos direitos. Mas, fundamentalmente, a aprovação de ontem nos mostra que nós temos que intensificar a luta. Nós temos que parar o Brasil, nós temos que fazer um levante contra esse governo ilegítimo, porque ele vai continuar retirando direitos, vendendo o nosso patrimônio, até que não sobre nada e até que nós não tenhamos direitos nenhum. Então, agora é hora de levantar, sacudir a poeira, continuar a luta, intensificar, fazer com que essa greve nacional da educação seja ainda mais forte, que outras categorias paralisem e que a gente não saia das ruas. Pessoal, nada de desmobilizar. Estou com a Bia aqui para dizer a vocês que esta luta continua. Uma batalha que nós perdemos ontem não significa que perdemos a guerra, pelo contrário. Vamos lembrar da Batalha de Pirro, onde o rei ganhou uma batalha e depois perdeu a guerra porque os seus comandados estavam desmoralizados. Foi uma vitória que significou depois a derrota. Agora, nós precisamos de reaglutinar forças. Os professores já estão em greve, a CUT está marcando greve geral e é nas ruas, no nosso campo, que nós vamos derrotar o governo Temer. Estamos em guerra. Vamos ganhar essa guerra. Um grande abraço. E em Minas, dia 28 de março, é dia de estar nas ruas contra a reforma da Previdência e 31 de março é o Congresso Extraordinário da CUT, onde nós vamos conversar um pouco de conjuntura, mas fazer muita mobilização conjunta com atos de rua na capital mineira. Sempre na luta.